Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês e hoje é mais um vídeo de 4 irmãs imortais amores E no vídeo de hoje nós vamos ver aqui o que vai acontecer com o Bob Pancakes, porque amores ele merece, ele merece ser comido pela planta vaca Hoje tem muita coisa que vai acontecer aqui, a gente vai envelhecer o Toby, a gente vai tomar a poção, amores, a gente vai tomar a poção da imortalidade Essa primeira leva da poção, né? Então a gente vai fazer várias coisas aqui, então fiquem de olho, se você gosta dessa série dá um joinha bem grandão para mim Não deixe de comentar, vale aí para você se inscrever e amores, bora lá, bora lá, chama um amigo seu, alguém para se inscrever aqui no canal Porque se nós chegarmos a 500 mil amores até o final de outubro, nós vamos ter uma live em comemoração com a participação especial da Vela E também outra coisa legal que a gente ainda não sabe o que é, mas talvez eu ligue para vocês pelo Skype, eu não sei o que vai ser exatamente ainda Eu pedi sugestões para vocês nos outros vídeos, mas a gente vai fazer alguma coisa legal, tá bom? Então é isso, amores, então bora lá, vamos aqui continuar jogando as quatro irmãs imortais Olha isso, eu estou com medo do Mu, da... essa aqui é a Mu e essa aqui é o Todd, não é isso? Eu estou com medo dela morrer porque ele está aqui, ó, e ele não está fazendo nada, esse Bob Pancakes Olha só, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo o que ele está deitado ali e não está comendo aqui a Mu Então o que eu vou fazer, a Mu, não é isso? Então eu vou alimentar ela porque eu não quero, olha só, destrancar Destrancar não, trancar a porta para todos menos Tia Tá, porque aí o Bob está preso ali Eu não quero que ela morra, né? Então a gente está indo lá, vamos aqui dar comidinha para ela Ó, trancar a porta para todos menos Tia Vai Tia, entra aqui, alimentar Alimentar Gente, olha só, olá, estou entrando em contato com você em nome da fitness Ah, eu quero fone de ouvidos do gato, sim, muito obrigada, vamos lá Eu já sei o que ele vai falar, porque a gente já viu isso Vamos lá, deixa ela alimentar aqui a Mu Essa é a Mu, não é isso? Então vamos deixar ela alimentar porque eu não quero Infelizmente eu vou ter que deixar porque eu não quero que ela morra Porque ela já está um tempão com fome Então a gente vai ter que voltar para ela, para cá Tá? E aí trancar a porta para todos, inclusive a Tia E a Tia vai cuidar do jardim dela aqui, gente Vamos lá, vamos lá Comprar semente de alho, não, vamos cuidar aqui Olha, colher tudo Vamos regar aqui, tá? Remover as rosaninhas e regar Vamos regar tudo aqui Regar e a gente tem que plantar outras coisas Porque a Tia não está plantando muito Outra coisa que aconteceu A pobre coitada da Agatha Coitada, tem que limpar tudo isso aqui Olha só Está tudo sujo Ela vai ter que limpar toda a casa Porque elas estão deixando a casa uma imundice Imundice mesmo Elas estão deixando, olha só Elas estão largando o lixo pela casa toda E a Agatha é meio que explorada, né, gente? Vocês estão vendo isso que está acontecendo aqui E aí, olha só Olha a Agatha limpando E a gente vai aproveitar e fazer o bolinho aqui Cozinhar A gente vai fazer um bolinho para o Toby Para envelhecer ele Vamos fazer um bolinho azul Tá? Deixa aqui E vamos ver o que a Arya está fazendo A Arya está pintando aqui Olha só que legal A Arya atingiu nível 8 de pintura E ela também é outra coitada Meio que abusada aqui, né? Porque a família só tira vantagem As crianças estão dormindo E o Toby está descendo Eu vou trazer o Toby aqui para baixo Para vir falar com a mãe Olha só Vem para cá, Toby Será que ele vem para cá? Vem para cá Vamos ver se ele consegue Ó Deixa eu ver se ele consegue descer a escada Que bonitinho Olha só Olha que fofo Ai meu Deus Ele precisa de uma fralda nova E a pobre da Arya vai ajudar a irmã aqui Verificar a bebê Vamos botar a Arya para verificar o Toby Tá? Ó Deixa ela verificar E ela vai só trocar a fralda Só vai verificar aqui E dá para trocar a fralda? Não dá para trocar? Ó, vamos ver aqui Deixa eu ver Porque a Flora não está nem aí, né? Para ele Só quer saber de namorar E paquerar E olha só O Bob Pancakes está aqui Falando com o Todd Está tentando convencer eles A deixar ele fugir Ó Ela está verificando ele aqui Que fofo Gente Ela está brincando com ele Mas eu quero que ela troque a fralda Troca a fralda dele aqui Ó Deixa ela trocar a fralda Ó Pronto Para de brincar, gente Ela está fazendo aviãozinho com ele Ó Ah, ela gostou dele É fofo É fofo Já que a mãe A mãe está até aqui assistindo, né? Ó Vem para cá E aí, coitada A Ágata vai ter que subir Para olhar os bebês Porque eles estão lá chorando Olha, a Ágata está sendo muito Muito, muito Aproveitada aqui Olha só Vamos botar as velas Vamos acrescentar aqui E antes dela envelhecer o Toby A gente vai trazer para cá, tá? A gente vai trazer o bolo para cá Antes dela envelhecer o Toby A gente vai subir E vai cuidar dos nenéns Para eles não estarem chorando aqui Olha só Dá mamadeira Ela vai dar mamadeira para cá também E vai conversar Conversar também Vamos para poder ficar bem Ó Tadinha da Ágata Está cuidando aqui E a Flora está falando aqui Com o Toby Deixa eu ver Ah, ela está pegando ele no colo Que fofo Que bom, Flora Vem para cá Traz o Toby para cá Ó Pega o Toby no colo Deixa eu ver Flora Você tem que cuidar do seu filho Um pouco também, né? Ó Pega no colo Claro que ela não tem Pelas regras do desafio Mas eu acho que é legal Ela vir para cá E vir para cá com o Toby Colocar a Toby aqui E a gente vai colocar aqui Apagar Para o Toby Assoprar as velhinhas Olha só Envelhecer sim Ajuda com velhinhas Ai, vamos ajudar A Ágata vai ajudar o Toby Com as velhinhas Olha só, amores Vai ser muito fofo Vai ser muito fofo Vem para cá, Ária E vem para cá, Tia Para a gente poder ver Muito bem o que está acontecendo Olha só E o Bob Pancake está lá Está lá Ó Vem para cá, Ágata Ó Deixa ele melhorar aqui O neném Pronto Já está tudo melhor E a gente vai ajudar o Toby Com as velhinhas Ai, eu quero ver, amores Ele vai envelhecer Vem para cá, Ária E vem para cá, Tia Olha Ai, que fofo Ai, ele vai apagar as velhinhas Ei, Toby Parabéns Parabéns Tu, tu, tu Parabéns Tu, tu, tu E aí, amores Amores Ah, Toby envelheceu Toby cresceu A infância, a criatividade Sem limites O desafio As regras e xiliques Lhe aguardam Que a brincadeira comece Nossa, só Ele ganhou Olha só Ele tem um ponto de criatividade Motora social e mental Vamos colocar aqui Ele para ser Criativo Mental O que ele pode ser? Vamos ver o que pode ser Jovem gênio Olha Motora Ele pode ser Pestinha editado Não acho que ele não é editado Não, acho que ele pode ser um prodígio artístico Já que ele é amigo da tia dele Que ele gosta bastante, né? E a gente vai colocar ele Para ser Ativo Ativo também Então, amores Olha só o Toby O Toby, ele tá aqui E, amores Ele só é uma criança Mas logo, logo, né? Daqui a alguns episódios Ele já vai envelhecer Então vamos pegar um pedaço de bolo aqui E olha só Que legal O Toby cresceu Parabéns, Toby Tudo de bom pra você E a nossa casa tá meio cheia Até acontecer Da Flora Ter esse bebê E os bebês crescerem, né? Então não sei o que vai acontecer Olha só Esse bebezinho aqui Meu Deus do céu Não para de chorar O Arthur O Arthur é mais choradeiro Vamos dar mamadeira aqui pro Arthur Amores, agora que o Toby cresceu Ele vai ficar aqui agora Aos cuidados de nossa querida Arya Porque é a Arya que vai dar atenção E ajudar ele Então ele vai dormir aqui Nessa caminha A gente reivindicou essa daqui Essa cama aqui E essa daqui É a cama dele Que fofinha E o quartinho dele novo Olha só que fofo Muito bonitinho pra ele Como os bebês estão precisando crescer Porque a gente precisa de espaço Aqui na casa A gente vai dar mamadeira A gente vai fazer ele ficar feliz Tá? O Arthur e a Angélica Os dois ficarem felizes E a gente já vai envelhecer os dois Vamos envelhecer Pra poder ajudar aqui A abrir logo espaço na casa Então a gente vai, ó Olha só Vamos envelhecer Mais escolhas E envelhecer Vamos envelhecer os dois aqui, amores Ai, a Angélica cresceu, amores Bebês dias inteiros Brincando de brinquedos Explorando o mundo E aprendendo a se comunicar com palavras Em vez de lágrimas Espero por você Esse é o momento perfeito Para começar a cultivar habilidades para o futuro Ai, que fofo, amores Então vamos ver o que a Angélica vai ser A Angélica vai ser Angelical Ah, a Angélica Porque o nome dela é Angélica O que vocês acham? Amores, agora estamos envelhecendo o Arthur também E o Arthur, ele é irritável A gente tem que botar ele assim Porque, ó, incansável Nossa, ele é irritável Porque ele não para de chorar Então a gente vai ter que colocar ele aqui Tá? E olha só a roupinha dele preta Assim, meio dark Assim, porque ele já é mais levado mesmo E eu vou trocar as roupinhas deles aqui Para deixar mais bonitinha já já, tá bom? Mas, olha só, amores O Toby O Toby não O Arthur e a Angélica Que fofos Eu vou botar aqui para reivindicar a cama Olha só Ah, não dá não Então tudo bem E o que aconteceu? Por que ela está chorando? Ah, ela está triste por quê? Pedir consolo diário Ela está triste por quê? Irmão novo Gente, ela não gosta do irmãozinho Tadinha Por que isso? Olha só Pegar no colo E vem para cá Mais escolhas amigáveis Conhecer E a gente vai brincar com os dois, né? E, amores Olha só o que aconteceu Agora que eu acabei de ver Que a Mu e o Todd São os dois com fome, amores Eu estou com muito medo Delas acabarem morrendo Porque O O O Bob não está comendo Não está comendo a ponta vaca Não sei Não sei o que está acontecendo E a gente vai deixar o Bob aqui em cativeiro sim Até acontecer tudo isso Vocês me falaram no último episódio Que Ah, mas ele traiu Alguns relacionamentos sem isso Não sei o que Mas, amores Isso é errado E aqui nesse mundo O mundo, assim Diferente das quatro irmãs imortais O Bob vai aprender a ver O que é bom mesmo Para ele nunca mais fazer isso Então Amores Olha a cara dele aqui De Ele sabe o que vai acontecer Mas ele meio que merece, né? Porque ele foi bem mal Então, amores Olha só Eu ia fazer elas beberem a poção Nesse episódio Mas a gente vai deixá-las Para beberem a poção No próximo episódio Já que a gente acabou crescendo A gente envelheceu as duas, né? Todo mundo aqui E Olha só que legal Eu vou também Mudar aqui a aparência deles Para o próximo episódio Vocês verem como é que eles vão ficar Tá bom? O Toby não precisa mudar muito Porque ele já está fofo Do jeito que ele é Mas eu vou mudar a roupinha E apresento para vocês Elas no próximo episódio Os gêmeos, tá bom? E vamos ficar de olho Na mãe e no Todd Para eles não morrerem, né? E é isso, amores Eu também lembrei Que a tia tem Olha só que legal Ela tem os bagos novos De planta vaca E a gente tem que criar Um novo lugar aqui Para fazer uma nova plantinha vaca Aqui para a nossa família Tá bom? Então é isso, amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou dá um joinha Bem grandão para mim Não deixe de comentar Avaliar para você se inscrever Um beijo grande Não esqueça que eu amo muito Cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau